Música Já não se ouve o estouro de boiado E o pergante certamente morreceu Já não se ouve mais um grito de carreira Infelizmente tudo desapareceu Naquela estrada que passava boiado Abandonado o assalto e o chão Fico sentado na soleira do alpente Boiada ali só na imaginação Vai saudar, vai acabando o festival ali no seu Não tem careiro, não tem boi, não tem boiado E o poeirão da estrada também desapareceu Por quantas vezes transportei desta estrada Carga pesada que eu trazia do brucão Hoje se ouvia um cantar bem duetado Bem apertado no churrasco e no focão No coisinha foi bordado em canal E lá no meio, o outro, o peito infantil O pôr de guia, pente-se de poderá Que atendia só no mesmo perdão Vai saudar, vai acabando com este velho amigo seu Não tem carreiro, não tem boi, não tem boiá E o poeirão da estrada também te dá parecer Hoje tão triste, eu reclamo meu passado Fico lembrando do tempo, eu sei Vejo meu carro lá de baixo, rapa e nele A senha inteira é tão triste sem os dois Não tem portão, não tem chasse, nem colegas Não tem carreira e cabeçalho lá no chão E nesta hora os olhos choram sem querer Parece um som de um beijão do telão Vai saudar, vai acabando com este velho amigo seu Não tem carreiro, não tem boi, não tem boiá E o poeirão da estrada também te dá parecer Valeu Valeu, vamos embora Valeu, vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora